Música Olha ali atrás do Anderson agora O Anderson mudou de lugar Tava noedinho, agora voltou pro canto dele, né? Então, onde tá ele aí, ó? Show! O Anderson Agora tá certo, não sabia que você tava aqui não, meu querido É, meio que novo Pois é Novinho pra melhor conforto, né? Daquele jeito Cartãozinho dele ali, vocês já ficam sabendo como é Vou bater um papo com antes Bora fazer a propaganda dela Vou fazer mais uma vez um tutorial Colocando o suporte de GoPro no capacete, beleza? E dessa vez eu vou colocar de novo com aquela fita dupla face Um instante que eu vou explicar pra vocês Galera, é o seguinte, a fita dupla face que eu tava utilizando Que eu estou utilizando, né? Que ainda tem um pouco dessa fita Ela é uma fita que ela não é 3M E eu achei ela bem sem vergonha, sabe? Eu coloquei ela uma vez no capacete E acabou que essa GoPro que vocês estão assistindo Me assistindo agora Que tá filmando Ela caiu, né? E ela só não quebrou por causa da case Caiu Enfim, tá no vídeo da confraternização aí Ela caiu com 190km Então assim, eu reparei e não foi a fita O que soltou foi o Durex Enfim, pra resumir Eu fui tentar tirar agora O Durepox O suporte Do capacete Do LS2 E aí, deu trabalho, viu? Pra tirar Deu um trabalho Eu puxei com força Metei força Rotacionei E o negócio não caiu não, viu? Então eu vou colocar de novo com essa cola Com essa fita dupla face Vou colocar de novo e ver como é que faz Se eu achar que tá ameaçando Tudo bem Se eu não achar que tá ameaçando Fica o conselho pra vocês Coloca a 3M Eu vou colocar essa sem vergonha Coloca a 3M, beleza? Vocês não sabem da boa Quebrei de novo o Jota Quebrei de novo Vou ter que dar um jeito nesse Jota agora Ver se eu colo ele Ou então tem que arrumar outro Jota desse agora, meu filho Tá rindo, viu? Tá rindo, rindo Ô, sorte Pronto Primeiro passo é esse aqui, ó Passa a fita adesiva Na peça Pra não colar Passa a fita adesiva na peça Depois passa a fita adesiva no capacete Pronto Aqui já tá a fita adesiva no capacete Aqui, ó Beleza? Pra não colar no capacete Vocês vão fazer agora a forma Eu vou fazer a forma, no caso Agora com Durapox Pronto, galera Tá aqui Agora eu não vou demorar muito pra vocês não Vou colocar logo aqui no canto E volto já com ele no canto Beleza? Eu vou pregar aqui e colocar a outra pecinha Pronto Tá aqui Já tá no canto Aqui a pecinha bem feitinha Bem bonitinho Tá no canto Bem retinho Bem centralizado também A parte de cima bem retinha Não sei se dá pra vocês verem aí, ó Tudo bem centralizado Aí eu vou explicar uma coisa pra vocês Isso aqui tá bem centralizado, não tá? Mas a lente da câmera Quando eu encaixar Vai ficar diferente Que é pra que eu vou explicar pra vocês Isso aqui Que vocês vão entender O porquê é que eu usava essa pecinha Um pouquinho mais pra esquerda Que é pra que eu volto com vocês Deixa eu terminar aqui De secar Ficar no ponto Que aí vocês vão entender Pronto Aqui já tá de frente ao ventilador Reparem que aqui A gente tem a fita adesiva Aqui na peça preta Também tem a fita adesiva E o Durapox Que vai ficar feio pra caramba Nessa cor aqui Mas eu acho que eu vou pintar com esmalte Porque eu não tô com a tinta spray Se fosse com a tinta spray preto fosco Eu ia colocar o preto fosco aqui Mas como eu não tô Aí vai Vai com esmalte preto mesmo Mas eu vou ver Se eu conseguir o O spray Aí eu dando spray aqui Fica tudo Show Quero deixar isso aqui bem bonitinho Né? Depois a gente vai vir aqui Com a dupla face Tanto desse lado Quanto do outro lado lá Fita adesiva Não esqueça de colocar Fita adesiva no capacete Nessa fita aqui O Durapox Não é diretamente No capacete Pelo amor de Deus Tem a fita adesiva Pra proteger o capacete E o Durapox A mesma coisa Nessa outra peça Vai ter a fita adesiva Aqui nessa outra peça E o Durapox Isso aqui é apenas um molde Vocês estão fazendo um molde Pra quando esse Durapox Secar Ficar duro Aí sim Vocês vão vir Com a dupla face Vai colocar Aí sim Não vai precisar mais Disso Ele vai limpar o capacete Né? Dar um Passar um pano Um polimento Quem quiser Como o capacete é novo Não precisa Só passar um panozinho aqui E Colocar a dupla face E tchau Agora chegou a hora De retirar Né? Fita adesiva Deixa eu ver se eu consigo Com a mão fazer As duas coisas Aqui pra vocês Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Pronto Aqui eu já consegui Ficou um moldezinho Tudo bonitinho Agora falta Aqui Tirar aqui Pronto Aqui eu já consegui Ficou um moldezinho Tudo bonitinho Agora falta Aqui Filmando Foi mal Foi mal Pessoal Você fez duas coisas Ao mesmo tempo Não Aqui Peraí 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 Desenrolo Melhor assim Pronto Já tirei Aqui o molde Molde pronto Deixa eu ver se ficou adesivo aqui Ainda Ficou não Ficou? Ficou não Pronto Agora Vou fazer a limpeza daqui Pra colocar a fita dupla face Galera do céu Vou colocar a fita aqui Bota aquela fitinha branca Viu? De isolar Pra tirar a cola daqui Foi um cangapé Viu? Meu senhor Jesus Passei tudo aqui Terminei passando Hidratante Porque não ia sair não Passei tudo Olha a bexiga aqui Quase não saia a sacola Tive que apelar pro hidratante Deu certo Graças a Deus Vou tratar aqui a peça Vamos colocar já a fita aqui Dupla face Colocar aqui também E passar a tinta aqui Eu não achei Não Tenho a cor preta Não tenho spray Então aqui eu vou pintar Vou arrumar um jeito De pintar isso aqui Se tiver esmalte preto Também dá certo Mas como eu não tenho Tinta preta Vai o esmalte Enfim Vou ver o que eu vou fazer aqui Quando tiver no canto Eu já mostro pra vocês Ele pronto Instalar o microfone Procurar um canto Aputar o microfone E só Rapaz Ficou feio Ficou feio não Pense num negocinho Bonitinho E é mais preto Metálico Mas olha Bem Vamos colocar lá agora Eu falei pra vocês Que eu ia voltar Com isso Com isso No lugar já Mas foi mal Porque ficou tão bonitinho Gente Agora é sério Só volto pelo lugar Pronto Tá no canto Tá aí Tudo feitinho Tudo pretinho Não dá pra ver nada Não ficou batendo aqui no chão Tá aqui Tudo bem bonitinho Faltou só dar uma lixada Mas tudo bem Ficou legal Não tá impedindo A abertura aqui Da peça Desce todinho Foi bem calculado Zinho aqui Bem retinho Centralizado E é isso Espero que vocês tenham gostado E Vamos pra um box agora Então galera Um box Capacete Health Expliquei a vocês No vídeo aí Por que é que eu não comprei o Axis O Health Tá batendo de frente com ele Então Preferir o Health Pela aerodinâmica Aqui ó Vou fazer o teste ainda Desse spoiler Que ele tem O aerofolio Que ele tem aqui ó Vou fazer o teste ainda Com essa peça Colocar pra andar Ver como é que tá Ver como é que tá aqui O capacete já tá todo pronto Tem entrada de ventilação Dos dois lados Tem entrada de ventilação Também na frente E A viseira Detalhadamente do capacete E é isso Falar de valores E o capacete Enfim Um pouco Uma porradinha De coisa dele aí Agora eu vou embora Tá Espero que vocês tenham gostado Só colocar o microfone Externo agora E fui 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 Fui